Olá, este é um belíssimo saxofone alto Selmer francês, modelo Super Action 80 série 3, um instrumento que está impecável. Ele veio para uma revisão parcial. É de um cliente aqui de Curitiba, e o que seria essa revisão parcial? É um procedimento que eu faço quando os instrumentos estão em ótimo estado de conservação e especialmente as sapatilhas não precisam ser trocadas. Então, o que eu faço de procedimento? Primeiramente, depois de avaliar as necessidades que o instrumento tem, enquanto vazamentos, folgas, pequenos ajustes, também eu desmonto ele inteiro. Faço a parte de limpeza, higienização, para depois, quando for remontar, trocar todos os calços, fazer uma lubrificação bem adequada, não somente com óleo, mas com umas graxinhas especiais, e a troca de todos os calços, a meu ver, se faz necessária, porque as cortiças, com o tempo, elas cedem, criando pequenos vincos e, de certa forma, causando alguns vazamentos. Então, os vazamentos não são causados somente pela sapatilha em si, mas também pela ação dos calços, pois muitos deles trabalham acionando chaves simultaneamente. Um exemplo está aqui, essa chave do fá sustenido. No saxofone, assim como na flauta, no clarinete, você tem ré, mi, fá, e essa que trabalha conjugada é chamada fá sustenido. Na mão esquerda, sol, lá, si, e todas fecham essa pequena aqui em cima, que é chamada de chave de dó. Então, essa chave do fá sustenido, ela é acionada concomitantemente às outras. Os calços que estão atrás, que alavancam o acionamento dessa chave, precisam estar muito bem colocados, muito justinhos e sem folgas, porque, se não, aquele problema que acontece muitas vezes de você tocar o fá, daqui do fá para baixo, o instrumento fica pesado, fica difícil de tocar as notas mais graves. Não é um vazamento necessariamente aqui no dó ou no ré, no ré sustenido, ou, às vezes, a chave do dó sustenido também está já vazando. Muitas vezes, a sensação, aquela falha quando você faz uma nota ligada à outra mais grave, como o mi, o ré, por exemplo, é que é um vazamento aqui. Por isso, nas revisões que eu faço, claro que nas revisões completas troca-se tudo, mas, nessas revisões parciais, é um dos meus critérios trocar todos os calços. Ah, mas aqueles calços também? Não, não. Trocamos todos. Porque daí você reativa todo esse balanceamento, esse ajuste fino, e também essa precisão do acionamento das chaves, assim como na abertura delas. Muitos calços, com o tempo, cedem e as chaves abrem mais do que devem abrir. Há exemplos aqui do trinado do si bemol, do dó, mi, palmoquês, como chamam, que são as três marias aqui, ré, sustenido, mi, fá, sustenido, e algumas outras também, a chave do sol sustenido. Eu, particularmente, utilizo aquela cortiça Teccorp, que é uma cortiça especial emborrachada, que não cede em todos esses pontos em que há uma pressão no acionamento da chave. Ou seja, a chave precisa ser aberta ao ser acionada, e quando pressionada, o calço, que normalmente é de cortiça portuguesa, ou algum outro material que, às vezes, outras pessoas utilizam, mas, enfim, é um material um pouco mais mole. E a chave tem dois estágios, abrindo um pouco mais, quando você digita mais forte. Então, esse problema elimina. Um detalhe importante, uma característica desse saxofone, do Série 3, no saxofone alto, eles colocaram uma chavezinha a mais aqui. Ela serve para melhorar a afinação do dó sustenido médio, ou seja, o dó sustenido 4 escrito, e também melhorar do agudo, porque ela fica aberta no dó sustenido médio, e quando se aciona o registro, ela fecha, baixando um pouquinho a afinação do dó sustenido agudo. É típico no saxofone alto ter o dó um pouquinho baixo, o dó sustenido bem baixo, e lá no agudo ele ficar alto, tendo que compensá-lo aqui com uma chave da mão direita, utilizando você das compensações para a afinação. Cada instrumento tem as suas peculiaridades, mas, em geral, a maioria dos saxofones altos, independente da marca e da qualidade, eles têm essas notinhas um pouco mais baixas do que o normal. Veja bem, um saxofone perfeitamente afinado, com todas as notas absolutamente afinadas, a meu ver, não existe. Existe um músico que compensa, que estuda, que dedica uma técnica apropriada para aquele instrumento. Tanto que você se acostuma a tocar com o seu instrumento, e muitas vezes não percebe que ele tem uma ou outra necessidade no que diz respeito à afinação, ao equilíbrio, até mesmo à projeção, que nós aqui chamamos, tanto como músico, como notiez, de resposta. A resposta que o instrumento tem quando você toca. Isso tudo também muda absolutamente conforme o setup. Dependendo da sua boquilha, da paleta, da técnica de embocadura e tudo mais, você vai ter uma resposta com o seu instrumento. Há pouco eu ainda falava com um amigo de Florianópolis, que eu fiz os dois saxofones Borgani dele, e ele está curioso para testar uma boquilha que eu tenho aqui. E ele viu uma boquilha igual, com outro amigo em comum, que também é meu cliente, Florianópolis, adorou a boquilha, mas quando ele colocou no saxofone dele, ficou completamente diferente. Ele disse, nossa, não tem nada a ver quando eu soprei com a boquilha no sax do meu amigo, ficou ótimo, e no meu, ficou bom, mas não como eu queria. Então, essas coisas são assim. O que é importante no que diz respeito ao instrumento em si, é o ajuste. Ele esteja preciso, respondendo mecanicamente, perfeitamente, e também a vedação das sapatilhas. Enfim, resumindo isso tudo, o fechamento das chaves, a abertura das chaves, a vedação das sapatilhas, isso tudo vai influenciar, sim, na resposta do instrumento, no que diz respeito à afinação, equilíbrio, projeção, e a resposta como um todo. Por isso, eu faço, sim, nas revisões parciais, e na maior parte dos trabalhos que eu executo, a troca de todos os calços. Eles estão para o saxofone, como os amortecedores estão para o carro. E os pneus seriam, analogamente, assim, como as sapatilhas. Veja bem, muitas vezes as pessoas fecham as chaves, conferem com uma luzinha, ah, não está vazando nada. É, não está vazando luz, mas não necessariamente que não esteja com vazamento, e causando uma resposta mais pesada no instrumento. Porque nem sempre há a pressão suficiente da mola, da chave, ou do calço que impulsiona as outras chaves. Porque algumas, quando fechadas, como o Fá sustenido, elas dão de encontro com essa varetinha, aqui, do Lá sustenido, ou Si bemol, e também com a chave do Sol sustenido. Ou seja, quando você aciona o Fá, e se faz um trinado Fá sustenido, Sol sustenido, por exemplo, você tem uma, duas, três molas trabalhando em cima dessa daqui. Ao passo que essa precisa ter uma pressão de vedação, não só de contato. Isso faz parte de um ajuste bem criterioso que diz respeito a isso tudo que eu estava mencionando. Bom, vamos ver então como ele está tocando. É um instrumento que realmente está impecável, inclusive em sapatilhas. Parabéns aí ao dono do instrumento que sempre foi muito cuidadoso. É um instrumento que já tem alguns anos, que ele comprou pessoalmente nos Estados Unidos, tem um carinho especial e também com todo com toda a propriedade. Veja só como o instrumento está lindo. Um pequeno teste para ver então como ele está funcionando. que ele está funcionando. que ele está funcionando. Um instrumento maravilhoso. Muito obrigado. Assine o meu canal. Aí abaixo tem os meus contatos. Por favor, fique à vontade para qualquer comentário, consultas, dúvidas e participar aqui do meu canal. do meu canal. Tchau. 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 Tchau.